Apartheid disfarçado todo dia Quando me olho não me vejo na TV Quando me vejo estou sempre na cozinha Ou na favela submissa ao poder Já fui mucama mas agora sou neguinha Minha pretinha nós gostamos de você Levante a saia e saia correndo pro quarto Na madrugada patrãozinho quer te ver Sala-la-la-la-la-la-la-la Será que um dia eu serei a patroa Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala não ir mais para a cozinha Agora digo o que vejo na TV Um som negro Deusas negras O Adão negro O índio no poder Um som negro Deusas negras O Adão negro O índio no poder